Eles sabem, o vai e não vem hoje. Cara que é chato que fala que não deve, nós cortamos o grupo. É uma tesourada só. Aqui não tem mais ou menos. Ou é sério ou não é. Acabou. Então, se o mundo do lado de lá tem hoje 28 países olhando o que a gente fala, porque eles também são carentes de informação. Isso é mundial. Então, agora, as vindeiras, a maioria está com os grãos formados, a maioria, e é para limpar os grãos com a tesourinha. Cada cacho de uva, dependendo da variedade da uva, tem variedade de uva, você tira 8, 5 grãos de uva. Tem variedade de uva, que é cacho médio, você tem que tirar agora 20, 25 grãos de uva por cacho. E cacho grande, tira 50, 60 grãos de uva, ou mais. Então, agora é de ralear os grãos, que o cacho está crescendo. Raleou, sem dó, com a tesourinha. No outro dia, pulveriza, para entrar o produto no cacho. E daqui uma semana para frente, já pode começar a fechar os saquinhos, proteger, tem vários produtos. Um dele é esse tule, que eu tenho usado há 4 anos, funciona bem. Não vem formiga, não vem nada. E a gente prende aqui em cima com araminho. O cacho está aqui dentro. Com isso, o TNT, tem muito material bom. O cacho fica aqui dentro, faz o tamanho que é o cacho, né? E isso é bom, porque não vem marimbom, abelha, formiga e arejado. Então, agora vai limpando os grãos, com a tesourinha, que irá bastante, para o cacho ficar mais bonito. Limpou os grãos, pulveriza no outro dia. E na sequência, já pode começar a ensacar agora, a partir do dia 15, 20 de novembro. Porque tem uva que começa a amadurecer agora, meados de dezembro ou começo de janeiro. Porque esse ano está amadurecendo um pouco antes. Fez muito calor, até pêssego esse ano deu antes. Muito pêssego caiu do pé. Não vingou muito pêssego. Deu muito calor, agosto e setembro. Muitas frutas caíram do pé. O meu caiu a maioria, de ontem também. E muita uva agora está amadurecendo um mês antes da hora. O que a Niagara amadurece do dia 25 a 10 de novembro de janeiro, 25 de dezembro a 10 de janeiro, as uvas americanas, ela vai começar a amadurecer agora dia 15 de dezembro. Para estar antecipando antes. O clima está estranho. Então está tudo ficando estranho. Então é bom começar a ensacar até fim de novembro as uvas. Como elas vão amadurecer antes da hora, se você demorar muito para começar a ensacar, os pastos já vão vir e vão começar a bicar os que nos filmam. Pergunta. A Campos da Paz é uma variedade para plantar do galho direto no chão dela. Não precisa ser enxertada não. Ela vai bem. Porque ela tem sangue de um péssimo. É isso. Por esse motivo. Pergunta. Fala, fala. Na ponteira, a ponteira normalmente é inútil. Mais ou menos. Só que você sabe que o clima lá onde eu moro é um pouco diferente. Então a gente ainda não teve como... Porque ela ainda não cresceu suficiente. Tá, quando crescer muito pouco mais, você corta. Não olha o calendário. Não faz mal que é que o clima está doido. Até os galhos cresceram. O uva comum está com 12, 14 folhas. Aí você corta a ponta para não crescer mais. E os péssimos ao invés de estar mantidos, nós estamos crescendo. Então, está errado. O clima está ruim. E pode, não estranha, se eles caírem. Muitos estão caindo sozinhos. Os meus querem 70%. Mesmo aguando, foi muito calor. Não aguentou a carga dos péssimos. Então, eu acho, não sei, no geral, mas muita gente perdeu carga de péssimos. Caiu à toa. Não é doença. Estressou. O clima está julgando. Isso teve região. Depois teve chuva de pedra de gelo. Detonou o pomar de escada. Então, por isso que o pessoal está cobrindo. Estou falando, vai cobrindo aos poucos as suas árvores de fruta. O clima está bruto. Estão perdendo produção. Então, vocês que estão começando com fruta, e verdura, na tua casa, aos poucos, vão cobrindo, põe sombrite, está vindo chuva bruta, porque por aí afora estão perdendo muita produção por clima, viu? Pois não. O tecido tem que ser branco ou pode ser com a cor da cor? Uma cor clara. Uma cor clara. Pode ser amarelo, azulzinho. Porque a gente, às vezes, tem a meia que desfia. É. O caminho ali, ele é bem fechadinho. Então, a gente podia encaixar... Certo, não, é arejado. Certo, certo. Pode, pode. Pode ser? Não, não, não. Pode, pode. Tem TNT, que é bom, também é arejadinho. Coisas arejadas funcionam. Não precisa ter muito medo. Você tem dúvidas, você quer treinar? Você tem um pé de uva, está com vique, caixa de uva? Eu falo, pessoal, põe três, quatro material diferentes nas suas uvas. Cinco caixas um tipo, cinco caixas outro material para ele sacar, os outros cinco caixas com outra coisa. Na hora da colheita, vê se você viu diferença de qualidade. E saia do mesmo pé, três, quatro material diferentes. Vai brincando, né? Vocês tem que ir treinando. Com o tempo, vocês vão achando que é melhor. Tudo é válido, vê se você viu que ficou bom para você. Tá bom. Pergunta, né? A Patrícia tem que ter cobertura e ela pode ser criada no pé. Não, então. A Patrícia é uma uva criada pelo próprio Santos Neto, que ele criou em 766, 573, nos anos 60. Então, é uma das coleções dele. A literatura mostra que é revido, que a Patrícia, a criação dele, de toda a coleção do Instituto Agrônico Campinas, de videira, nomearam ela muitos anos atrás, a Patrícia, como a melhor variedade da coleção do Instituto Agrônico, criada pelo Santos Neto. Ela é rústica, pode ficar no tempo, tudo bem, mas se ela for coberta, como a minha é coberta, é outra videira, né? Mas ela é rústica e dura um cacho maduro no pé muitas semanas após a maturação. Ela tem essa vantagem. Ela está madura, se ela está coberta, já fiz um teste comigo, depois do cacho maduro, eu colhi minhas patrícia dois anos atrás, depois de 50 dias, ela ficou no pé, ficou doce, 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 porque estava coberta. E estava com túlico, e os cachos grandes de Patrícia. Então, a Patrícia morreu muito rústica, rústica, que dura, madura no pé, duração dela, ela não apodrece, madura no pé. Dando coberta, com telha fosca, ela durou 5 semanas, 6 semanas, após a colheita pra mim. Pode deixar no pé, não vai muito bem. Não, plantar o galho dela direto no chão, não vai muito bem. Com o tempo, ela vai regredir. Ela pode ficar bonita até o quinto ano, depois ela regrede. Tem que ser enxercada. No 766, vai muito bem. No 420, que eu tenho, é muito bem. E também no 572, a Patrícia vai ver. Então, até não pausa, só que os cachos ficam diferentes um pouco. Dá diferença. No 572, a Patrícia, o cacho fica muito grande, comprido. No cavalo 420, a Patrícia dá ombro, não fica tão comprido. Dá ombro pro lado, e meio comprida, ela fica robusta. Formatos ficam diferentes. Cavalo pra cavalo, altera um pouco a cara do cacho. Altera-se. Altera. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pode perguntar. A videira é uma das árvores frutivas que se dá muito bem todo mês, sendo pulverizada nela, duas vezes ao mês, o ano todo, para causa da gordaleza. Que é o caos misturado com sulfato de colo, que a gente fala muito. Então, quando você limpa os grãos, não abriu feridinha? O cacho não abriu? Você pulverizando as folhas e um pouco o cacho, o produto entra dentro do cacho. Não dá podridão interna. Pulverizou, no outro dia você já ensaca ele em novembro. Já foi raleado, pulverizado, você cobriu o cacho com o tule, depois de um mês e meio você vai colher a uva sem grança nenhuma. Depois você continua pulverizando, só as folhas. O cacho tá lá com o tule. Você não vai pulverizar o tule depois. Uma vez ensacou, faltando um mês para a colheita, não tem por que pulverizar o cacho. Não dá mais doença. Você já limpou o cacho um mês antes, pulverizou, ensacou, você vai pulverizar só as folhas. Entendeu a diferença? Ô Sérgio, eu não faço a variação de uma vez. Eu faço conforme ele vai inchando, vai reciclando. O cacho vai crescendo, você vai irradiando naquela semana. As outras semanas você faz mais um pouco. Porque tudo cresce numa vez, se você não. É pagueiral, realmente, é semanal. O cara vai passando, vai limpando, vai passando, vai irradiando. Porque isso é meio irregular. É isso que você falou. o pessoal, depois de ensacado. Peraí, faz o quê? O senhor vai falar, você comentar que depois de ensacado, teve método que a gente descobre que o cacho está maduro, já está na porta. Então, quem é novo, o pessoal que está começando, tem gente postando foto de cacho de uva, dizendo que ele está experimentando a uva agora e está azedo. O estado está verde. Não sei qual é a pressa. O cara já quer ficar maduro. Essa uva vai amadurecer fim de dezembro, semana de janeiro. Já tem um jeito que quer arrancar as videiras da casa. Sérgio, que adubo eu ponho? O que você vai falar? Não, minhas uvas estão tudo azedo. Gente, hoje é 5 de novembro, calma. A uva vai amadurecer em janeiro. É um pane, está todo mundo em pane. Não é assim. A uva está azeda porque está verde. O Sérgio, para iniciante, a Patrícia é dona? Não. Ela é rústica, mas é para quem tem prazo. A Patrícia é considerada uva fina, embora da pouca doença. Mas quem é novo tem que começar com o que a gente fala. E a literatura fala assim, ela começa com o uva mais rústica. São as americanas. Depois de 4, quando você está treinando com as minhagaras, Isabel, aí você parte para a Patrícia, aí você vai... melhorando as suas variedades, vai apanhando com variedade mais exigente. Mas primeiro, 3 anos, 5 anos inicial, tem que treinar com que é rústico. Senão você não vai dar conta. Você vai pegar uma uva complicada. Estão falando aqui, estão comprando um mundo aqui, Thompson. Não compre. Não funciona. Eu que sou profissional, não consigo mexer com Thompson no Brasil. É um problemaço. não funciona. Não pede uva complicada. Não, Dario. Eu falo isso mil vezes, eu vou repetir mil vezes. Não façam isso. Vocês estão gastando dinheiro à toa com Thompson. Muitas mudas, nem Thompson é. E quem é Thompson, lá em Petrolina, os craques de uva, eles têm uma baita dificuldade de tirar alguns cachos de uva de Thompson. Os craques lá de Petrolina. Nós que somos meio leite, você quer começar com Thompson? Está errado. Não façam isso. Eu repito toda hora e tem gente que insiste em fazer Thompson. Vai dar errado. Já estou afirmando. Para por aí. É raro acontecer. Estão querendo guiar carro de Fórmula 1 e o cara nem Fusquinha sabe guiar. Não, eu vou esse exemplo. O cara que está na Fórmula 1 que é corrida, ele quer entrar no carro e já quer correr com os caras que é craque. Para mexer com uma complicada é 15, 20 anos de treinamento. O cara já quer entrar hoje na Fórmula 1 e correr interlagos agora. Primeiro acelerado ele vai no muro. Não foi treinado para chegar na Fórmula 1. O que é virir a complicada? Você começa com variedades de uva simples, depois de 5 anos outras coleções. No décimo ano para frente, 15 anos para frente, você fala agora vou entrar com uva mais complicada. Antes disso, não faça. Vai dar errado. Não funciona. Insiste em coisa que não funciona. No carro que eu vou plantar meu primeiro pé de uva. Que uva você quer? O que você quer. Não, vou plantar para mim mesmo. No carro que eu vou chamar quase. Dá a diferença de plantar daqui de um arame esticado e um quadrado? Não, não. A armação, o pagueiral, tem vários tipos que você vai ver com calma. Primeiro você planta a sua videira. Ela vai crescer um pouco até julho do ano que vem. Julho de vem tem uma poda curta. No outro ano precisa pensar em alguma ação. Não precisa comprar tudo agora e sair fazendo armação. Ela fica parada assim durante o ano. Aí depois que exercício e faz ela... Depois, daqui a dois anos você vai decidir. Calma. Lá na frente. E a questão do carro do Guadalhesa, eu estava vendo uma... uma reportagem que estava passando que para cada tipo de fruta tem um tipo de... uma dosagem que você faz. Não. Existe uma dosagem que eu possa usar em tudo? Tem. Tem a dosagem média que a vida que a gente fala que está nos nossos programas. Vai para qualquer ave de fruta. Qualquer uma. É padrão. No Brasil e no mundo. Não é aqui. Quem sabe que para uma é uma, para a manga é uma... Não, senhor. Onde você leu isso? Ouvindo um... Acho que foi no grupo rural, no grupo que eles deram uma tabela. Estava achando a tabela. Não, não. Pode mudar ou não. Não é básico. Não é norma. Não, não, não. O que acontece, mas talvez você entendeu errado. Dependendo da... Isso sim, vou falar. Dependendo da época do ano, que comece a chover muito novembro até março, a concentração, o peso do caldo e dos fatos de cópia que você usava até outubro, muda um pouco a quantidade daquela mesma água a partir de novembro a fevereiro, que chove muito. Dá muito mofo no nosso clima. Então, muda a concentração, não porque é a fruta, porque é a época do ano que vai chover muito e vai trazer muito mofo. Então, a gente aumenta um pouco o cal e um pouco o sulfato do cobre, um pouco a mais do que o normal, para o caldo ficar um pouco mais grosso, colar melhor nas folhas, para a chuva de dezembro a março não trazer muito mofo para o tempo mais. Muda um pouco a concentração da densidade, não do pH. eu vou te confundir, é que você lembra. concentração de 2%. Não, 2% é muito. O que é 2%? Seria 100 litros d'água, 2 quilos de cal, para 2 quilos de sulfato de cobre. Não. Onde você leu 2%? Não. Mas por que você leu 2%? Porque eu imaginei que você leu uma concentração baixa essa daí, vai de previsão. Não, não. Não, não. É uma bomba atômica. Não, não. Você está no suave. É que você leu muito? Não, eu estou um pouco lá. Você leu uma concentração, nunca fala isso. 2% de produto para ser litros d'água. Não é isso. Não é. Então, por exemplo, qual é a base? Se você lembra, eu vou te provocar. Qual é a base que a gente fala que é o tradicional que vai ver em qualquer pomar? Para ser litros d'água, quando a água tem 7 de pH, a água é da Sabesp. Lembra que eu estou falando? Quem é novo, não se assusta com o que eu estou falando. Só fique escutando. Na água da Sabesp, eu dei uma concentração que eu faço há muito tempo lá na chácara. Você lembra qual é a concentração básica que é uma boa medida para a calda bordalesa ou para qualquer água de fruta? Você lembra? Quanto de cal? Você esqueceu ou te lembro? Você não lembra ou repita? Não lembro, não. Então, você nunca pulverizou. Você dirigiu 7% a água sem 6%. Tá, então você não está pulverizando as frutas. Não, ainda não. E você está esperando o quê, Paulo? Porque as meninas são mudinhas ainda. E daí? E daí que é mudinha? Eu vou fazer isso. Pulverizável, amigo. Eu estava esperando a culpa dele. Não, não bota a culpa dele, não. Não, pode ser. Você parece o Virgínio. Não, não vem com essa conversa, não. Ele foi vieta. Não, não vem, não. Então, ó. Peguei o outro. Não, ó. Então, eu chamo quem está mais do lado. A média, que é uma média razoável quando a água é da sabéspera. Por que eu falava que a água é tratada? Porque a água é 8 de pH. Ele é um pouco alcalina. Toda água tratada no Brasil, independente de qual firma faz o tratamento, a água é em torno de 8 de pH. nessa concentração, nesta água, não água de poço. Porque tem poço que a água é 4 de pH. Aliás, tem pouco poço que a água é 5. Então, cuidado. Então, estou falando, estou repetindo. A água, a água de torneira, de tratamento, sabéspera, uma boa concentração que vai em qualquer água de fruta, 100 litros d'água, você vai separar e pesar 300 gramas de calma. Você vai separar, pesar o sulfato de cobre, 600 gramas. É o dobro. Para 100 litros d'água, O que é o dobro?